Pode? Bom dia, Victor. No próximo sábado, o Botafogo tem mais um compromisso importante diante do Flamengo, um clássico, no estádio Mané Garrincha. Queria saber de você se a preparação, a semana, para um clássico importante é diferente? Como é que vocês encaram a semana de treinamento para um clássico como esse diante do Flamengo? Sim, obviamente que um clássico é diferente, mas nosso grupo encara todo jogo como se fosse uma final, então estamos nos preparando muito bem para fazer um grande jogo, como a gente vem fazendo, e esperemos conseguir uma vitória para dar sequência ao nosso trabalho. Quando você chegou no Botafogo, você falou que queria recuperar o seu futebol de 2018, 2019, 2020, hoje, há mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano no Botafogo. Você acha que conseguiu recuperar esse futebol? Está satisfeito com o que você está jogando cada vez mais permanente no Botafogo? E você se considera um ídolo já da torcida, já que a torcida gosta tanto de você e elogia tanto o seu trabalho? Sim, como naquele momento eu falei que não estava passando por um grande momento, agora também tenho que reconhecer que estou passando um bom momento, recuperei o futebol que eu queria, que eu me sinto confortável, agradecer aqui ao Botafogo pela oportunidade, a comissão técnica, meus companheiros e a torcida pelo apoio. Não, ídolo acho que não falta muito, esperemos junto ao grupo conquistar títulos para, se Deus quiser, se tornar ídolo, mas eu tento sempre fazer o meu melhor, penso no dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, então vou continuar treinando para que eu possa dar o meu melhor dentro de campo. Pensando no Flamengo, tem ao seu lado, o Adrielson está suspenso, o Sampaio já não deve ir para o jogo, tem o Carly, que ele sim está mais tempo no clube, já conquistou títulos, tem esse status de loteria com a torcida, mas a outra opção seria o Segovia, que assim como você é canhoto e prefere jogar ao lado esquerdo, você se sente confortável, por exemplo, em precisar mudar de lado, e o quão difícil é para um zagueiro essa adaptação, tendo que jogar ou pela direita ou pela esquerda, para você é muito difícil ou é uma coisa natural, faz parte da posição? Eu já fiz a posição pelo lado direito, mas obviamente, eu sendo canhoto, me sinto mais confortável pelo lado esquerdo, e depois é a decisão do misto, acho que que estiver melhor, vai começar a partida, como sempre foi, então treinar e estar preparado, por se o misto escolher cada um, está pronto para esse desafio. Cuesta, o Flamengo provavelmente vai escalar um time sem os principais jogadores, porque tem compromisso com a passão americana, claro que vocês não têm nada a ver com isso, mas muda muito para vocês, por um lado, não enfrentar um Gabigol, um Arrascaeta, por outro, jogadores que também estão querendo mostrar serviço, diminui a dificuldade para vocês vencerem esse clássico? Não, todo jogo é uma história diferente, e sabemos que o grupo do Flamengo é muito qualificado, praticamente tem três times de grandes jogadores, então é se preparar e pensar em nós para dar o nosso melhor e vencer esse clássico. Cuesta, bom dia, além do lado pode mudar com o Segovia ou com o Carly, queria que você falasse um pouco sobre cada um deles, qual a diferença de jogar o lado do Carly ou jogar o lado do Segovia, as opções que o Luiz Castro tem? Bom, o Carly sabemos que é mais experiente, tem uma trajetória linda aqui dentro do Botafogo, ele entrou no clássico contra Vasco com dois a menos e foi muito bem, então a gente tem um certo entrosamento, com o Segovia não conseguimos jogar juntos ainda porque somos da mesma posição, mas todo mundo está preparado para dar o melhor para o time. Oi? Bom, é mais? Bom, é alguém, se não? Não, posso fazer uma pergunta? Eu vi que ontem você estava no Rio Open, foi assistir ao Argentino, você gosta bastante de tênis, qual é a sua relação aí com o tênis, principalmente da Argentina? É muito, tenho amigos de tênis, não sou argentino, Fognini italiano é meu amigo também, e gosto muito, é um grande torneio aqui no Rio, e estou tentando aproveitar o máximo. Oi, para fechar, queria perguntar como é jogar em Brasília, o Botafogo sempre que vai para Brasília, tem gols públicos, já jogaram o clássico contra o Flamengo lá no ano passado, até venceram esse jogo, e você falasse um pouco sobre essa atmosfera, um problema do Carioca, longe do Rio de Janeiro, mas num lugar que tem muitos Botafogueses. Sim, é muito bacana, sempre o torcedor compadece, o jogo não tanto do Botafogo, mas, por exemplo, quando fomos contra o Flamengo, o estádio estava lotado, e é lindo de jogar uma partida assim, então esperemos que o público possa compadecer novamente. Valeu, obrigado.